Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jucinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito, já quer te convidar pra se inscrever, deixar o like e interagir aqui no meu canal, tá bom? E é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? No vídeo anterior que eu fiz, algumas meninas falaram que o meu áudio estava muito baixo, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom, pessoal? Nesse vídeo de hoje. Aquele vídeo eu gravei à noite, aí eu tento falar um pouco mais baixo, né? Mas eu vou estar tentando falar um pouco mais alto, tá bom, meninas? Obrigado aí por me falar, né? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando essas peças, né? Eu vou estar viajando hoje, vou passar pesal, vou visitar minha irmã e vou levar essas pecinhas pra ver se eu consigo vender lá, né? Eu vou levar pouquinhas porque é o que dá de levar, né? Hoje. E vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou estar levando esse porta-prata aqui. E aí Esse joguinho de banheiro. Eu já tenho vídeo dele no canal também, né? O modelinho dele. Estou levando ele, ele é três peças. Essa pecinha aqui, ó, da pia e a tampa do vaso. Vou levar esse jogo de cozinha. Está sem espaço aqui. Que lindeza que ele é. Tudo no bilais, né? Tem um tempinho já que eu fiz esse joguinho aqui. Ele é três peças. A passadeira, mais duas pequenas. E o puxa-saco também que eu fiz, né? Pra acompanhar ele. Fiz assim. Fiz assim. Esse joguinho aqui de banheiro, né? Eu vou levar também. É uma ponta entrega também. Tem um tempo que eu estou com ela. Um tapete muito lindo. Eu vou estar levando ele. Ele é quatro peças, né? É esse redondinho aqui. O do pé do vaso. O da tampa. E o porta-papel higiênico. Eu vou levar esse daqui também. Esse joguinho de banheiro. Que cores lindas, né? Um dos últimos tapetes que eu fiz. Esse daqui. Essa ponta entrega, né? Esse sinalzinho aqui amarelo. E eu vou estar levando ele também. Ele é somente três peças. Essa peça aqui. Eu fiz duas peças iguais, né? Duas peças iguais essa daqui. E a tampa do vaso. Porque tem pessoas que gostam do... Não gostam daquele encaixe do vaso, né? Gostam do tapete... Dois tapetinhos do mesmo tamanho. Pra colocar na frente do vaso, né? Então, eu fiz esse modelinho assim. Quero estar fazendo mais modelinhos assim também. Não... Em vez de colocar aquele com o encaixe do vaso. Colocar os dois iguais, né? E temos várias preferências, né, pessoal? Então, é bom ter vários modelos diferentes. Na ponta entrega, né? Esses dias mesmo eu tava conversando com uma mulher. Ela tava falando que gosta somente assim. Ela não gosta daquele encaixe. Aí, como eu não tinha nenhum, eu fiz assim, né? Pra deixar guardado. Pensando já, né? Nas próximas vendas. Então, é isso. Eu vou colocar isso aí na sacola, né? Essa cola é um pouco mais vendinha. Eu vou procurar ali. E se eu vender algum, eu volto pra falar pra vocês. Vou colocar os dois iguais. Tá? 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 Tô? Tá? Tôught функção atual... Pessoal, retornando aqui, né, depois de alguns dias que eu vim finalizar esse vídeo, né, que eu já havia começado, e eu já aproveitei pra vir mostrar mais uma venda, né, que eu fiz desse tapetinho aqui, de joguinho de banheiro, ó, aqui eu fiz o porta-papel higiênico, né, e tem vlog também aqui no canal desse joguinho, tem esse tapetinho aqui do, da tampa do vaso, né, tem esse daqui do pé da pia, olha que lindinho. E aqui o pé do vaso, né, que lindo. Esse aqui eu vendi aqui na minha cidade mesmo, semana passada, faltou entregar, né, pra cliente. Que lindeza, pessoal. Quero fazer um outro modelo, um pouco mais parecido com esse daqui, eu gostei bastante dessa combinação de cores. Aqui eu coloquei a etiquetinha, né, 295, jogo, com quatro peças, né, que eu gosto de deixar assim. E é isso. Os outros tapetes que eu tinha mostrado anteriormente, eu consegui vender o jogo lilás, né, de jogo de cozinha, o jogo vermelhinho, de jogo de banheiro, e só, né, só que já deu uma boa abaixada na minha ponta entrega, que eu estou produzindo mais. E quando terminar eu vou vir mostrar pra vocês num... Um vídeo de ponta entrega, né, e conforme eu vou terminando cada um, eu já tô gravando vlogs pra vocês também, tá bom? Alguns eu estou gravando videoaulas. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, já quero convidar vocês pra dar uma assistida, tá bom? Nos vídeos anteriores aqui do canal, se inscrever, deixar o like, tá bom? Sempre vou estar vindo mostrar esses conteúdos assim aqui pra vocês, toda venda, todo vlog de produção. Eu sempre estou vindo aqui mostrar pra vocês, tá? Pra quem é inscrito aqui, acompanha o meu canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom, desses jogos. Graças a Deus consegui vender, né, alguma das minhas ponta entrega. E é isso. O segredo é andar com os tapetes na mão, né? Pra todo lugar que a gente for, se a gente puder levar, sempre vai ter uma pessoa pra ver e comprar da gente, né, pessoal? Então, é isso. Quero deixar esse incentivo aí pra vocês, né, crocheteiras, continuarem produzindo. Pra quem não sabe fazer crochê pra tentar aprender, né? É uma boa... Uma boa coisa, né, aprender crochê. E é isso, pessoal. Quero agradecer pra quem ficou até o final do vídeo, tá bom? Pra quem acompanhou. Não esqueça de deixar meu like, se inscrever e comentar aqui, tá bom? No final. O que vocês acharam dessas peças. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado.